Olá meu povo, meu muito bom dia, Mário Gasparetto chegando aqui na nossa querida IRC Hoje eu vou dar uma passadinha aqui no Mercadão de IRC mais uma vez Mostrar pra vocês aí a ampliação do nosso Mercadão Recebeu aí essa reforma aí, agora no mês de junho Recebendo aí o Intertravado, esses belos pés de águas aqui na frente E o nome aí, Mercadão de IRC A letra D já sumiu ali, acontece né Mas já já aí o pessoal do Poder Público deve dar uma arrumada aí Olha a beleza aí Fez uma homenagem aqui ao eterno Juscelino Matos Um açougueiro aqui de IRC, que já não está mais entre nós E o Poder Público fez essa merecida homenagem aí a Juscelino Matos Olha a beleza do nosso Mercadão Ficou show de bola, vamos dar hoje uma entradinha no nosso Mercadão Mostrar pra vocês aí o que se vende aqui no nosso Mercadão Que vende de tudo pouquinho Aqui você encontra carnes, frutas, verduras Você encontra artesanatos Você encontra produtos de couro, restaurante O melhor Mocotol você vai encontrar aqui, viu? Dentro do Mercadão, pode chegar pra cá, dá uma entradinha Você vai me acompanhar aí Nesse sabadão, dia 6 de julho de 2024 Olha aí, aqui a parte de restaurante Olha a beleza aí Já entrei aqui e já senti o cheiro da comida Aqui tem restaurante Aqui você encontra a sua buchada, o seu Mocotol Sua costelinha Ainda no clima do São João aí, ó As banderolas aí Que aqui no mês de junho Houve festas Bombou aqui o nosso Mercadão, viu? Olha aí O slogan de São João ainda tá por aqui ainda Olha a beleza aí Muitos restaurantes aqui Nessa área aqui do Mercadão Olha a beleza aí Estão sentindo o cheirinho aí da comida Comidinha caseira Olha aí Aí você vai encontrar aqui também sua rede Seu chapéu de couro Seu boné Seu óculos Olha que luxo aqui o nosso Mercadão de descer Olha aí Chapéu, esteira É um luxo aqui o nosso Mercadão, viu? Mercadão Todo revisado aí pela Vigilância Sanitária Muito engenheiro por aqui, viu? Vou mostrar um pouquinho da parte interna e da parte externa, viu? Desde já aí, já agradecendo aí a cada um dos meus inscritos Aquele meu, muito obrigado, viu? Sem você a gente não chega a lugar nenhum Agradecendo aí a meus mais de seis mil inscritos Aqui é a casa do Requeijão Se você quer seu queixo, o Requeijão aqui tem Olha aí É aqui O box do Mercadão, viu? Olha a beleza aqui do nosso Mercadão de descer Artesanatos aí Quer arriscar ganhar um ursinho? Só jogar sua moeda por aqui Aí, ó Pedir aí a você que aí não está inscrito no meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação Comenta o meu vídeo Compartilhe Para que mais pessoas possam aí estar acompanhando o nosso trabalho, viu? Olha aí Temperos Olha aí Frutas, verduras Ali na parte Açucos de carnes Box de carnes Bovina Carne suína É aqui desse outro lado Se você quer sua alface, seu coentro Olha aí a beleza aí Mostrando mais uma vez Visitando Nesse sabadão aí Mês de julho O nosso Mercadão de descer Se você quer ir comprar seu peixe Aqui também tem, viu? Aqui é tudo de ótima qualidade, viu? Aqui os preços aqui são bons Aqui é tomate aqui de 3 reais, 5 reais Olha aí Feijãozinho verde aí O pacotinho aí é 12 reais Feijãozinho aí de primeira Nossa, o Mercadão aqui é um luxo só, viu, gente? Sei que por aí, por as capitais aí Verduras e frutas estão no preço terrível Mas aqui em Nereceia Ainda você encontra Num pleicinho acessível Feijãozinho de corda aí O vasilhama em 2 litros Bom dia, amigo Ô, ovos de um caipira aí Olha o luxo aqui, viu? Olha aí Aqui é a parte de peixe, viu? Aqui à frente é onde acontece as feiras de segunda-feira Mostrado pra vocês aí Fazer aqui um Um filmagem aqui 360 graus aqui no Mercadão Só o luxo aqui, viu? Só o luxo Aqui, o Mercadão recebeu Uma reforma geral aí Aqui nós temos as barracas aí De acessórios Aqui é a parte onde acontece as feiras Todas as segunda-feiras Toda reformada aí no nosso Mercadão A área ficou agora Muito melhor Trouxe mais dignidade aí Pessoal que tem suas barracas Pega suas feiras aqui Aqui é a área da feira do Mercadão Olha que beleza aí Que coisa linda aí Esse intertravado Aqui no nosso Mercadão Projeto aí do Poder Público É tirar Essas barracas daqui, viu gente? Só tá faltando isso Prefeito aí Criar aí o transbordo Que ele gosta de estar criando ali E saindo pra lá pão Ficaria muito bom, viu? Aqui fica os táxis de Gabriel Barra do Mendes Jussara, Central E criar aqui um transbordo Aqui nesse local Ficaria show demais, viu? Mas tá funcionando ainda Por enquanto as barracas estão aqui E segunda-feira Acontece a nossa feira aqui também, viu? Frutas e verduras Nessa área aqui Olha aí Aqui também era péssimo pra andar Ninguém aqui está se usando mais Os paralelipitos Agora é o intertravado Material aí Foi aprovado pela população Olha a beleza aí Recebeu nova pintura aí O Mercadão Foi uma reforma geral aí, viu gente? Vocês aí Vocês aí Que é daqui de IDC Que tá nesse mundo de Deus trabalhando Eu sempre faço questão aí De manter vocês Informados e atualizados Aqui as barracas Os trilhas aí Os trilhas aí do lado Pessoal vendendo aí A sua cerveja A sua bebida Todo mundo aqui Tem que viver De uma certa maneira, né? Vão se inscrevendo aí Vão se inscrevendo aí no canal De Mário Gasparedo, gente Belezas do nosso sertão paiano IDC Terra linda de viver Deixei a guerreira ali E descer aí É monitorado aí 24 horas aí por dia Aqui já coloquei a minha Guerreira De frente a uma câmara Porque Apesar que a nossa cidade Está tranquila Mas a gente Tem que ter o pé atrás, né? Aqui é os banheiros aí Do Mercadão Os banheiros públicos Aqui do lado Aqui é os taxistas De Vitita, Central O Ibaí Tudo trabalhando aí Jogando duro aí Olha aí Os banheiros aí Tudo bem higienizado Tudo limpinho Tem uma pessoa Para cuidar dos banheiros E a guerreira Está por aqui A guerreira Sempre presente Nos meus vídeos Quando não é a guerreira É o guerreiro Olha aí Aqui é o ponto de tarde Do Ibaí Essa rua aqui Ainda está interditada Pessoal aqui Não aguarda aí Seus taxistas Aqui estão os pontos de taxas E dos colegas Mototaxi cabelo Ali tem o mercado Extra barato Muitos comércios aqui Ao lado do Mercadão É isso aí, gente Essa passadinha aqui Nesse sabadão Dia 6 de julho De 2024 Mantendo vocês aí Que me acompanham Atualizados E vou ficar por aqui Nossa querida IDC Tenham todos Um excelente sabadão Um excelente dia E fiquem todos Com o nosso maravilhoso Deus Estou por aqui, viu IDC na Bahia Valeu, valeu, valeu Tchau, 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 tchau